Graça e paz, queridos irmãos, que possamos permanecer na presença do Nosso Senhor a cada dia. É um privilégio andarmos com Deus. Alcançamos sexta-feira, dia 27 de maio, e mais uma vez estamos aqui agradecidos porque o Senhor tem nos sustentado, pela vida que Ele tem nos dado, por essa lição tão maravilhosa que temos estudado e toda semana temos lições a estudar. Cada uma é mais maravilhosa do que outra porque a Palavra de Deus é sempre viva, é sempre eficaz na nossa vida. Hoje, sexta-feira, nós vamos apenas refletir um pouco e recapitular um pouco a lição que estudamos, um caminho ainda mais excelente. Essa lição que nos mostra que o caminho é Cristo e Ele, pelo Seu Espírito, derrama em nós o Seu amor. Que é a prova do discipulado. Nós vamos refletir aqui nessas últimas perguntas de sexta-feira, o que a segunda tábua dos Dez Mandamentos nos ensina. Nos ensina que os últimos seis mandamentos são tão sagrados como os quatro primeiros. Os primeiros é o amor a Deus sobre todas as coisas e o segundo, os últimos seis, amor ao próximo como a nós mesmos. De nada adianta dizermos ou professarmos amar a Deus se não cumprimos os últimos seis mandamentos. E não o cumpriremos com as nossas próprias forças, mas pela graça e o poder de Deus que é derramado em nossos corações. A segunda pergunta, por que posso me alegrar com as boas novas do novo conserto? Isso são perguntas reflexivas e muitas individuais. Mas aqui todos nós podemos responder uma coisa só. Por que nós podemos nos alegrar com as boas novas do novo conserto? É a melhor notícia, é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. O Espírito Santo ser derramado em nossos corações e colocar na nossa vida, no nosso coração, a lei de Deus. Para sermos como aquele homem lá de Salmos 1, que medita na lei de Deus dia e noite. Tudo quanto fizer prosperará. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e as folhas não caem, não murcham. É maravilhoso termos a lei de Deus gravada nas tábuas do nosso coração. Agora uma pergunta mais reflexiva ainda, de quais características do amor eu preciso? Todos nós precisamos de alguma coisa. Todos nós precisamos de alguma forma, de alguma das características do amor. Talvez eu tenha alcançado algo que você não alcançou, mas você alcançou algo que eu não alcancei. Mas Jesus, ele falou para Marta uma coisa quando ele se referia a Maria. Falou, olha, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Eu acredito que o caminho para alcançarmos essa característica que eu mais preciso é seguir o exemplo de Maria. É sentar aos pés de Jesus. E aí o Espírito Santo vai revelar a mim aquilo que eu mais preciso e vai me dar poder para alcançar essa graça. Esse fruto do Espírito Santo na minha vida. A pergunta 4, que qualidade essencial Jesus queria que o ministério de Pedro possuísse? O amor. Porque o amor é a prova do discipulado. O amor é a regra áurea. É o caráter de Deus refletido na vida do seu obreiro, do seu ministro. E todos nós somos obreiros, todos nós somos ministros da palavra de Deus. Precisamos ter o amor em nossos corações. Ele queria no ministério de Pedro, ele quer no meu ministério e no seu ministério. Não adianta nada, nenhuma qualidade, se não tiver amor. E o que acontecerá comigo quando eu estiver imbuído do Espírito de Cristo? Eu serei semelhante a Ele. Eu orarei mais. Eu buscarei o derramamento do Espírito Santo, o batismo diário do Espírito Santo. Eu aproveitarei as oportunidades. Eu amarei o meu próximo. Vou perdoar, compreender. Vou desejar a sua salvação. Vou pregar o Evangelho para Ele. Isso é o que o Senhor quer fazer comigo, com você e com a sua igreja. Quando a sua igreja estiver unida em amor, o mundo conhecerá que somos os discípulos de Cristo. E o mundo reconhecerá e aceitará Jesus. Aqueles que forem fiéis, aqueles que aceitarem a salvação. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos alcançar esse caminho mais excelente na nossa vida. Que o amor de Deus seja derramado em nossos corações. E possamos viver nele, para termos as suas características. Bondade, fé, mansidão, paciência, domínio próprio, nunca pensar mal, sempre estar pronto a ajudar, sempre lerguer a mão. Isso é o que o Senhor quer para mim e para você, para a sua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Oremos com todo o fervor que temos. Busquemos examinar a nós mesmos, de verdade, sem máscara. Assim como o Senhor tem nos visto, que Ele revele a nós aquilo que nós temos escondido, talvez de nós mesmos. Que possamos crescer em graça e conhecimento e em amor. E a paz de Deus, a sua graça reine em nossos corações, para todos sempre. Amém. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus nos abençoe e possamos permanecer firmes nessa jornada. Que Deus nos abençoe e possamos permanecer firmes nessa jornada.